É com grande alegria, com muito prazer que eu venho dar esse depoimento. Já estou emocionado só de começar, nem palavras eu tenho, mas vou tentar, irmãos. No decorrer do processo do VTI, tive a grande oportunidade de aprender mais de Deus, aprender mais do evangelizar, e isso veio tão calorosamente que o Espírito Santo de Deus tocou de uma maneira grandemente abençoada somente por Deus. De sexta-feira até hoje, de domingo, de manhã, foi uma bênção. Pessoas puderam ser salvas através do Espírito Santo, onde nos usou grandemente. E eu estou muito feliz por cada vida, por cada vida que foi alcançada, por cada vida que fez uma decisão, no nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos ser fortes, vigorosos, continuar, porque o campo missionário é grande, porque o horizonte é grande, e precisamos lutar, porque o nosso Deus está vindo e precisamos buscar Ele com todo amor, com todo carinho. Muito obrigado a todos. Obrigado.